Essa é uma gestação inicial, reparem, aqui está o útero, a saída do útero está para cá, a cavidade está aqui. Dentro do útero a gente vê uma pequena estrutura, aqui é o saco gestacional, esse aqui é o saco gestacional, está vendo lá? No fundo ali a cavidade, no útero, então recapitulando aqui, corte longitudinal mediano, aqui o colo do útero está para cá, a cavidade do útero está aqui, a parede anterior do útero está aqui, o fundo está para cá, a parede posterior, e lá dentro da cavidade aparece a bolinha escura que é o saco gestacional, sim, viram ali o outro saco gestacional, deixa só ver aqui o tamanho desse saco gestacional, o ovo, o tamanho do ovo aqui, é bem inicial, você descobriu quanto estava grávida? Ontem. Ela descobriu ontem a noite estava grávida, então 06 para 08, vai dar em torno de, não chega 5 semanas, torno de 5 semanas, quantos dias você tem de atraso menstrual? 2, 3 dias? Tem 2 dias de atraso menstrual, descobriu ontem estava grávida, é bem inicial mesmo, menos 5 semanas ainda. Reparem, mais uma vez aqui, o útero com o saco gestacional, tá? Essa bolinha aqui é o ovo. Olha lá, ó, cadê o ovo? Aqui, aqui o ovo. Reparem que do lado do ovo, ó, um diú, diú, com uma gestação no cantinho. Caiu a ficha aí pra vocês aí, ó. Diú, e o ovinho aqui, saco gestacional. Você fez um de farmácia, de sangue positivo? Dois de farmácia e um de sangue positivo, sim. Dois de farmácia, um de laboratório positivo pra gravidez, ela tem os dois dias de atraso menstrual, gravidez presencial com o diú. Olha lá o diú aqui, ó. Reparem que o diú aqui, e aqui o ovinho. Ele tá dentro da cavidade, mas ele tá um próximo da região cornual. Então vai desejar um pouco de atenção essa gravidez aqui, porque ela tá... Vocês estão vendo a ponta de uma seta aqui, branca e branca aqui, ó. Essa porta... Essa aqui é a ponta do diú. Olha lá. O diú? Tá mais ou menos na posição correta, assim. Levemente rodado aqui, mas na posição correta. E... Um pouquinho pro lado. Não chega a ser cornual, né? A gravidez, se ela tivesse mais aqui no cantinho, assim ficaria mais preocupado, porque poderia ser intersticial. Tem um pedacinho entre a trompa e o útero, que fica na parede do útero, assim, às vezes pode grudar ali naquela região. Não tá tão ali, mas tá meio próximo ali, vamos dizer assim. Vamos observar nessa gravidez. Tá falando da gravidez intersticial. que o diú é uma das causas de gravidez ectópica. Recapitulando, esse aqui é o... Tudo isso aqui é o útero. Aqui dentro do útero, mais no cantinho aqui, direita da paciente, tá o sacro estacional. E aqui o diú, ó. Bem do ladinho do diú. Esse aqui, esse ovo que ele vai crescendo, ele vai empurrando cada vez mais o diú mais pro canto aqui. E o nenê desenvolve dentro do ovo, dentro do sacro estacional, né? Então não tem como o nenê nascer segurando o diú, porque o nenê desenvolve dentro e o diú fica fora. Olha lá. Olha lá o diú lá. O diú aqui. As hastes curtas. As hastes curtas do diú e o sacro estacional. Ela tem um corpo lúteo no ovário direito. É, tá implantado mais à direita e o corpo lúteo também do lado direito. Então o óvulo saiu desse aqui, ó. Desse ovário. Opa. Saiu daqui, né? O óvulo saiu desse ovário aqui, desse corpo lúteo daqui. Quanto tempo tá usando o diú? Pergunta pessoal aqui. Quatro anos. O mesmo diú quatro anos. É de cobre que pode ficar até dez anos. É um diú de cobre que pode ficar até quatro anos, se o médico falou pra você isso. Até dez. Até dez anos. É um diú de cobre. Aline Santos falou misericórdia. A Jéssica Lúcia disse, ó, diú tem um tempo de validade. Pode ter acabado. Mas ela falou que faz quatro anos tá com o diú aqui. Eu não sei também que... A informação que ela tinha do médico era de dez anos, né? Até dez anos. Muito bem. Gestação inicial com diú. É que ela usa. Não se costa, usa. Pode. Pode fazer transvaginal menstruada, sim. Muito bem. Nenhum método é cem por cento, né pessoal? Nós sabemos que nenhum método é cem por cento. Mas é um caso ilustrativo aqui de gestação com diú. Tá de quantas semanas? Então, ela tá com atraso menstrual de dois, três dias. E o... Então vai dar por aí também. Em torno de quatro dias... Seria em torno de quatro semanas e cinco dias. Quatro semanas e... Quatro dias mais ou menos de... Pelo tamanho aqui do ovo. Pelo tamanho do sacro gestacional. É bem inicial a gravidez. Nem aparece o embrião ainda. Obrigado pela companhia pessoal. Casinha interessante. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Tchau! 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 Obrigado.